Oi gente, eu sou a Mari do canal Eu Pesco Muito e estou aqui para mais um Dica do Minuto. Roda a vinheta! A Dica do Minuto de hoje vai ser com o queijo mussarela. Gente, o queijo mussarela é muito bom para os tambas, pacu, caxara e principalmente para pirarara. É uma das minhas miscas preferidas para pegar pirarara. Eu vejo que o pessoal costuma usar uns pedaços muito grandes de mussarela. Eu gosto de usar um pedaço bem pequenininho, vou mostrar para vocês. Eu corto assim, eu uso assim, pequenininho, mas se você preferir iscar um pedaço maior não tem problema. Esse aqui é um anzal grande, para travar na boca dela, né? Então eu risco, arremesso ele na beirada e gosto de usar assim, ó. Sem chumbada, a linha solta e sempre jogo pertinho. Um metro, dois e deixo também a fricção do molinete aberta, tá? Outra maneira que vocês podem estar usando é para arremessar com o torpedo, para tentar pegar os tambas, né? Também colocaria um pedacinho pequeno e também para fundo, porque os tambas eles ficam em todas as profundidades. Eles também vêm na superfície, em meia água e também vêm no fundo. Então você pode colocar o machumbado, colocar a mussarelinha aqui, ó, no anzal pequenininho. Então serve para todas as profundidades a isca de mussarela, tá bom, pessoal? Essa foi a dica do minuto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seus comentários, se inscrevam no nosso canal. Um beijinho e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Legenda por Sônia Ruberti